Tá piscando, tá piscando, tá gravando, vamos ajeitar esse cabelo aqui né, vamos ver aqui, tá, tá piscando, tá gravando, então vamos lá. E aí galerinha que acompanha o meu canal, tudo de bom, tudo certo, tudo bacana, tudo belezinha aí com vocês hein. E aí, você tem aquele coarcinha que tá fazendo uma escola de samba embaixo de você lá? Não? Não? Não tem? Mas aqui, chegou um pra nós aqui que tá assim desse jeito aí. Tem um motorzinho de avião ali, voo, 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 e um sambinho. Vou mostrar pra vocês aí passo a passo aí, o que que faz esses barulhos e como que a gente vai resolver isso aí, tá, belezinha? Então a gente vai ali buscar umas pecinhas pra nós, vamos ver o que ele vai trazer né, momentos de crise e as pessoas estão apelando aí até pelo Marba. Triste, muito triste. Eu não uso muito a favor do Marba né, mas vou fazer o que né, o carro é dele né, avisado foi, eu não dou garantia de peça Marba. Mas afinal de contas, o que que é uma peça Marba? Uma peça Marba é aquela que é a Mar Barata. Que adorinha aqui, cara. Vamos lá gente, vou mostrar pra vocês o que que tá fazendo esses barulhos nesse carrinho aqui. E aqui nessa roda aqui ó, nós temos isso aqui ó, ó o rolamentinho ó. Credo gente, credo, muito barulho. Na traseira aqui ó, vou nem girar ó. Escutaram aí? Solta. A outra, traseira também. Ó o sambinho aqui ó. Ele parou a parou. A dianteira do carrinho aqui ó, ó o morceguinho aqui ó. Na outra também? Vou pegar aqui. Aqui, tem folga mas não é tanto. Deixa eu fazer força aqui. Tô fraco. Aqui, no Pivoses. Olha lá. Pera aí. Aqui, 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 aqui. Tão vendo ali? Aqui, 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 aqui. Muita folga. Então, o que que a gente vai fazer? Tirar as duas rodas traseiras. Tirar essa dianteira aqui. Vamos trocar os morceguinhos. Um pivô. Um rolamento dianteiro. E dois rolamentos traseiros. E encerrou a conta. Então, eu vou desmontar tudo aqui. Quando eu tinha tudo desmontado, já chamo vocês pra ver. Beleza? Fui. Aqui, gurizada. Aqui em cima da mesa chegou as peças, ó. Tudo marba. Tudo made in China. Tudo aquela, assim, que a gente nem ousa pronunciar o nome às vezes, né? Mas tranquilo. Vamos lá. Kitzinho, rolamento traseiro. Vetor. Made in China. É. Isso aqui é aquela revisão quando a gente tá assim, ó. Quer acabar com o barulho. Tá, maleixo de dinheiro. Mas, quer ainda fazer alguma coisa pelo possente, né? Beleza. Terminal de direção aqui, ó. Made in China. Cadê? Cadê? Não é que abre estranho aqui, isso, hein? Até pra abrir ruim essa caixa. Cara, até que não é tão feio, não. Bonita peça. Bonita peça. Não é feio, não. Vamos ver quanto é a durabilidade. Rolamento dianteiro. Imex. Imex. Caramba, cara. Será que isso aqui é daquela marca do Max Steel, hein? Imex. Ah, o acabamento dele não é tão feio, não. Beleza, vamos ver. E... O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Deco. Deco. Vamos ver como é que é o Deco. Peraí, deixa eu abrir isso aqui. Peraí. Pronto, abri. Cara, bonito. Bem pintado, sem ponto de oxidação. Acabamento das soldas bonito. Sabe, cara, que... Vamos ver a durabilidade disso aqui. Porque, olha, a peça é bonita. Lote 5 de 2018. A peça é bonita, gente. Um bom acabamento. Olha. China, que não é tão China. Ah, beleza. Agora eu vou bater essas pistas fora aqui dos tambores. Vou bater os rolamentinhos lá pra dentro. Já vamos começar a colocar as pecinhas aqui, ó. Pau no gato, que a gente tem bastante trabalho por aqui. Tá piscando ou tá gravando? Então vamos lá, turminha, aqui, ó. Como é que é os rolamentos traseiros, ó. O rolamento é composto desse rolamento aqui. A pista. Esse aqui é o rolamento externo. O rolamento. E a pista do rolamento interno. O retentor. E a graxa, tá? Então a gente vai fazer o que agora? Vai bater... Essa pista aqui pra dentro. Vai deixar ela bem firme ali, bacaninha. Vai bater essa outra pista aqui. Vai deixar ela bem firme ali. Vai engraxar o rolamento. Vai colocar ele aqui. Vai pegar o retentor. E vai encaixar ele aqui. Belezinha? Então agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou montar todo esse trem aqui. E quando tiver tudo engraxadinho aqui, eu já vou encaixando os rolamentos e mostro pra vocês como é que faz. Pera aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Tava piscando, tava gravando Vocês tão vendo aqui ó, tem umas limalhas Aqui que eu não sei de onde é que veio Tá coisa feia aí dentro Então o que eu vou fazer, eu vou dar uma limpada nisso aqui E aqui ó, olha o nano Tá show Vou dar uma limpada nisso aqui também Que tá precisando né turma Mas é isso aí, vamos lá Opa, deixa eu parar o vídeo do youtube aqui Senão vai dar direitos autorais E eu não quero direitos autorais Mas é isso aí Vou jogar uma aguinha aqui rapidinho Pra dar uma prévia limpada E pau no gato Vamos lá então galera Vamos aplicar essa espuminha da Kobe aqui Vamos gastar esse estoque E já era também né Tem alguns produtos da Kobe que funcionam muito bem Tem outros que isso aí são mais engana bobo mesmo Esse aqui é por exemplo leão né Mas ele é, é um detergentezinho né Tem uma galera perguntando aí E aí mãe, o que aconteceu com a Kobe lá Que eu tive alguns problemas Ah, o que que deu de problema gente Os aditivos da Kobe Tava escurecendo o reservatório de expansão De uma maneira Que tava ficando horrível Como se tivesse misturado aditivo vagabundo Um combustível bom e coisa assim E qual era a proposta deles no começo Que a gente podia usar O aditivo com água da torneira Aí quando deu todos os problemas Que a gente foi atrás Foi conversar e coisa O pessoal falou assim Não É que tem que usar água desmineralizada Tá, mas lá Quando me conhecia a Kobe Quando era coisa assim Não precisava E agora, o que que precisa? Ah, é que agora precisa Porque daí teve um reagente Com não sei o que Um antioxidante Que reagiu com corante Que isso, que aquilo Tá, beleza Me mandaram umas caixinhas de aditivo ali Pra Como forma de Pedir desculpa né Tudo bem, aceitei Mas assim ó Eu Não uso mais Vamos gastar o estoquezinho Que tem aqui e coisa Não teve mais problemas até então Tá O problema foi num lote aí De um aditivo orgânico Mas Assim Pra mim Deu Eu vou partir pra outras marcas aí Tô esperando os produtos de outras Empresas aí Que tão lançando mercado Produtos mais de renome Até Tô tentando ver aí Uma parceria com o concessionário Pegar o aditivo original De cada montadora E era isso aí turma Meu resto Beleza Nada contra a Kobe Mas pra mim deu Sei de outros youtubers aí Que também tiveram problema Mas não mostraram no canal deles Porque eles tem contrato Tem patrocínio Tem tudo né Eu como não tenho patrocínio Não tenho contrato Tenho com a Kobe Não tenho Ou barulhento Não tenho rabo preso com eles Eu falo Tive problemas É Tive uma explicação ali Que Relativamente Beleza Tudo bem Tranquilo Não vou Também fazer nenhum Mimimi por isso Mas Tô gastando Tô gastando o que eu tenho De estoque aqui Até Vou exagerar bastante Quero que termine logo isso aí E E deu turma Deu Não vou mais comprar não Então tá aí galera Olha aqui Tudo bonito Limpinho Coisa Mas como eu falei pra vocês Se usa só água Também funciona Mais efeito placebo Essa espuminha aí Mas tá beleza Funciona É Naquel né Funciona naquel né Tinha um banquinho daqui Que tava apoiando a bandeja É isso aí Como eu disse pra vocês Tem muito produto da Kobe Que funciona Tem muito produto da Kobe Que é bom Mas tem outros Que não é tanto Minha experiência negativa Foi com aditivos E eu não vou voltar A usar mais aditivos da Kobe Por isso Tive uma explicação? Tive Foi convincente? Mais ou menos Tá beleza Me mandaram três caixinhas Antivo sintético E coisa lá Beleza Certinho Nunca tive De problema Com antivo sintético Todos os problemas Que eu tive Foi com antivo long life Tá E Coisinhas que realmente Eu gosto Deixa eu tirar Cheio de peça aqui Que eu tô fazendo Uma limpeza Motorflush corretivo Realmente muito bom Compre o que promete Antishield pastilha Gosto muito dele Compre o que promete E selante de radiador Realmente cumpre O que promete Tá Desengraxente eco Não Não gostei Poder de ação Igual um detergente de louça Então pra oficina mecânica Eu não achei ele Importante Falaram que Se aquecer A mistura de água O detergente lá Fica melhor Tá Mas Toda vez que eu for Lavar uma peça Eu tenho que aquecer Aqueci E mesmo assim Sujeira grossa Não tirou muito bem Então Descartei Tá Bom mesmo Ainda é um querosene Uma coisinha ali Beleza Limpa a TBI E o descarbonizante K90 Pra que os dois Ao mesmo tempo K90 Ele hidrossolúvel Depois que você usou ele É bom passar uma água Tá beleza Tranquilo Fica legal o acabamento O limpa a TBI É só pra TBI Dá para as outras Dá Mas cara Gasta um tubo De limpa a TBI Pra limpar uma corredentada Ou um tubo de K90 Tá beleza Nada contra Nem nada a favor Funciona Funciona Promete que Cumpre Cumpre Mas Eu particularmente Não gostei E é isso aí E mais isso aí Terminou de montar ali agora Toda nossa espécie do Corsa E a gente continua Com a nossa manutenção Made in China Porque é o que o cliente trouxe É o cliente pediu E é isso aí Vamos conversar sobre você Daqui a pouquinho também Então tá aí galera Tô aqui agora Dele pressão Dele pressão Vamos tirar esse rolamento Vai dar um estouro aí Tampe os ouvidos Tampe os ouvidos Meu Deus O rolamento tá saindo Caramba Vai lá Vai Foi Não foi tanto assim Mas tudo bem Vamos montar um rolamento novo aqui Traz pra cá agora Vem pra cá Vem pra cá A gente faz aqui assim A gente vai voltar com esse anel aqui Clipse Esse anel Clipse Vamos ver se eu consigo fazer com a mão só Essa porra aqui Pera aí Aê caramba Pronto Agora esse rolamento A gente vai prensar ele aqui Pronto Tá encaixado né Pronto A gente vai levar pra prensa Vai prensar ele aqui Aí vai vir com esse anel Clipse Que vai prengar aqui em cima Aí Vamos fazer o seguinte Pegar o cubo O cubo é esse aqui Não Não é esse É esse aqui Cabeção Ó O cubo é esse aqui Nós vamos tirar essa pista Que tá presa aqui Eu já vou mostrar aí depois E depois tudo certo A gente bota o cubo lá na prensa E prensa Isso aqui tudo assim Aí ficou direitinho Beleza Deixa eu terminar aqui Eu já mostro aí pro pessoal Tá então galera Olha o que que eu faço aqui Pego uma esmerilhadeira ali E faço um rasguinho Aqui na capa do rolamento Então ele vai perder potência Aí eu pego uma chavezinha velha Que eu tenho aqui Que é de bater Eu vou botar aqui Eu vou dar uma pancada em cima Ih nem precisou Viu Quebrou Quebrou Aí eu só venho puxando agora Tudo certo E beleza Tá fora A capa do rolamento Beleza Agora eu vou prensar lá E eu vou mostrar pra vocês Tudo prontinho Tá aqui turma Não tem mais folga Sem barulho de rolamento Tudo certo Tem aquela folguinha Acabou Aqui na frente Fivôzinho novinho Tá ali Não tem mais folga Tudo bonitinho Aqui Os morceguinhos Como é que é o nome Dessa peça da sociedade Aqui a gente chama de morceguinho Olha aí Show de bola Rolamento aqui Já tá todo no lugar Girou aqui Não tem mais aquela zoeira Ficou tudo bacana E é isso aí E vamos virar aqui Vamos conversar um pouco E é isso aí gurizada Beleza Tudo certinho Então vamos Algumas notificações Aqui Por que Manutenção Made in China Porque as peças São todas Segunda linha Made in China Por que Eu aceitei fazer isso Gente A gente tá numa situação Econômica do país Onde nem todo mundo Mais tem dinheiro Pra colocar peças originais Primeira linha Aquelas peças top De linha Aquelas coisas assim Que a gente gosta De ostentar por aí Então Antes um cliente Fazer uma manutenção Com algumas peças Made in China E ele tenha consciência Que é Peça de segunda linha Entendeu Do que ele não Fizer nada Eu prefiro mesmo Botar um pivot Made in China Segunda linha Terceira linha ali Do que deixar um pivot Caindo Eu prefiro mesmo Botar um rolamento Segunda linha Do que deixar um rolamento Quase que travando Vocês conseguiram entender A minha lógica? Então turma Assim ó É melhor Se a gente não tem grana Pra fazer o correto O padrão Aquilo que é top de linha É melhor fazer alguma coisa Do que não fazer nada Beleza? Eu sei que as vezes A gente não tem aquela grana Toda pra investir Então a gente Vai tentar fazer O melhor possível Com o que cabe No nosso bolso Porque milionário Na internet Aí tá cheio Mas em casa Como é que é? Pra falar Comentar besteira Tem cheio de gente aí Bota novo Bota de concessionária Não sei o que Blá 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 Mas atrás Depois quando sai Da tela do computador Que escreveu Aquele comentário Lacrador Na internet aí Tá lá na oficina Da esquina Lá botando peça De segunda linha também Então gente Antes de criticar Antes de falar besteira Olha pro seu próprio umbigo Beleza turma? Então se você gostou Desse vídeo Já se inscreve no canal Curte, compartilha Indica pra um amigo Sobre a Kobe É Não é falar mal da marca Mas é só umas Ressalvas aí né Nem tudo que reluz É ouro Nem todos os produtos São excelentes Nem todos os produtos São ruins Tem muita coisa Que eu gosto Tem muita coisa Que eu não vejo de futuro Então Como eu não tenho Rar o preço com ninguém Eu vou botar a boca No trombone E foda-se Fui